Aí, irmão, dá uma olhadinha dentro do seu carro, ó. Aqui, ó. Tô curtindo um Fernandinho. Aí, ó. Aí, ó. Eita! Eita! É muito carro. E aí, produtora? Beleza? Na correria, correria. Eu também. Hoje eu tomei de ser roteado. É mesmo? Notícia é boa, produtora? É. Quer saber? Quero. Hã? É. Links da ATI, brother, que eu consegui pro meu pessoal. Cupom bom. Cara, tem cada produto lá legal. Tu viu as lâmpadas que eu comprei? Tudo na ATI. Muito bom. Eu vou botar uns links bacanas pro pessoal de coisas que eu gosto, tá? De lá. Coisas que eu curto. E as ferramentas? E as escadas? Tem escada, porque ela fica tipo 1 metro, 80 centímetros e ela vai até, porra, 4 metros de altura. Não, e é uma... Sabe o que eu achei muito bacana? É a escada mais segura do mundo. Eu vi. Eu vou botar a marca, né? Aqueles carrinhos de guardar ferramenta que eu acho muito bacana. Eu vou me divertir. Sabe qual é o maneiro? Os caras só vendem os melhores. E eu gosto dos melhores, né? Os caras só vendem os melhores produtos do mundo. Muito maneiro. O que tu acha? Eu acho mal. Hã? Chega aí. Tem carro aqui. Chega aí. Quero ver o dia que eu não te ver. Quando não tem? Quando não tem? Não, não fala isso não. Não quer ver não. Eu não quero ver esse dia não, Bruno. Não foi isso que eu quis dizer. Eu me estressei mal. Qual o dia que não tem? Não, não quero ver isso não, Bruno. Aqui, ó. Nesse carro aqui, a gente vai botar agora películas internas. Vem ver. Ele já fez filme, né? Já fez filme e tal. Vou botar películas lá, ó. Vai ficar irado, não vai? Vai. Vai ficar irado. Olha essa tela. Vai ficar irado. Maneiro esse território. Vai, né? Esse aqui é o carro da vez. Esse carro aqui, tá? Ele fica pronto hoje, tá? O carro tá lindo. Esse carro é irado, tá? Esse aqui é um Maverick, beleza? Esse é o da vez. Eu vou usar nesse carro aqui um Gion, tá? Eu vou usar esse produto aqui da Gion, beleza? Aí, ó. Já tá todo polido, tá todo bonitão, tá? Vai entrar esse produto da Gion, que é bem legal. Esse é o Mosh. Beleza? É bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que ele tem, tá? Eu tô com a luz ali, ó. A luz que eu comprei na ATI. É a Scan, Scan Grip, que eu comprei na ATI. Só que eu uso a outra luz pra fazer o polimento, tá? Mas ela me dá uma... Ela é bem legal, ó. Tá vendo que ela clareia ali e me mostra tudo o efeito. Vê que o carro não tem defeito nenhum. Ficou muito bom o polimento, tá? Mas eu tenho que usar uma outra luz. Só que eu tenho que comprar o tripé, cara. Eu preciso do tripé e preciso da luz de cabeça. Tem uma luz de cabeça também da Scan Grip que eu tenho que comprar. Mas eu comprei muita coisa. Tem que segurar um pouco. Tem essa luz aqui que eu uso muito. Dispeção também, que eu comprei lá na ATI. Da Scan Grip. Agora eu preciso de um tripé pra botar a minha outra luz, né? Que é a outra da Scan Grip, que é a luz pra me ajudar no polimento. Cheguei. Ué? Apagou as luzes? Apaguei. Apaguei pra deixar o carro descansar. Não tem isso, tá? Ele tem que ficar dando um monte de descanso e tal. Olha que maneiro ficou esse carro, doutora. Olha que maneiro ficou esse carro. O que você acha? Vou mostrar daqui. Deixa eu mostrar daqui. Gente, olha isso. Cuidado, não foi? Muito. Ficou maneiro. Olha esse capô, doutora, vim ver. Esse carro tava todo manchado, tá? Fica a dica desse carro. Ficam umas trincazinhas na pintura, né? Essa pintura, ela é linda, mas ela fica toda manchada. Ela fica... Como é que se diz? Opaca? Não, ela mancha. Ela encarde. Ela fica encardida, não acredita? Aí, agora. Aí. Agora eu vou desmanchar, hein? Tá tudo vitrificado e polido, doutora. Os faróis tão vitrificados, tão polidos. A grade, símbolo. Tudo tá vitrificado e polido. O carro ficou lindo, não ficou? Vou botar um stream agora. Vou botar... Vou desbloquear a tela. Que ele gosta de ver. Ele adora. O Cláudio adora de ver. Adora ver. Ele gosta de televisão. É televisão, verdade. Ele adora televisão. Ele gosta de televisão. Todos os carros dele, ele pede, né? Todos os carros dele, ele gosta de televisão. Esse aqui é o Maverick. Esse aqui é o Maverick. Maneiro, né? Essa luzinha aqui que eu comprei, ela é muito bacana. Ela ajuda bastante. Dá pra gente ver aí se o carro tá maneiro. Aí, a gente consegue ver se o carro tá legal. Ela ajuda bastante. A cara lá também, ó. Ela dá um foco muito bom, tá? Fica a dica pra quem quer fazer. Não tem como fazer estética, cara. E você ter um trabalho bacana, você conseguir ver direitinho. Tá vendo aqui, ó? Se o carro tá bom, se você não tiver as ferramentas certas. Agora, essa daqui é bem bacana porque ela tem um imã, né? Cara, ontem eu fiquei tentando puxar. Não consigo. Tem. Aqui, aqui, doutora. Olha como é que ela te ajuda. Entendeu? Se tiver erro, ela vai te mostrar. Vai te mostrar, né? E tem essa parte aqui também, né? É. Olha lá. Se tiver erro, de frente, olha lá. De frente, ó. Ela vai te mostrar. Entendeu? Ela vai te mostrar. Ó. Entendeu? E tem essa parte aqui que ela dá uma amplitude maior. Muito bacana. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Daqui a pouco eu vou mostrar pro pessoal o carro lá fora. Pronto, ficou bem bacana. Ficou mesmo. Aí, pra quem gosta de música, olha isso. Eu gosto de música, tá? Curto muito. Aí. Olha isso. Olha o que acontece, gente. Olha o que acontece na hora. Ficou legal, né? Aqui, ó. Tá azul, tá vendo? Tá azul, ó. E eu posso mudar a cor. Depois eu vou te mostrar. Aí, ó. Aqui é o seguinte, ó. Eu pego aqui, plugo no USB. Plugo aqui no USB. Deixa eu ver aqui se é USB. Pluguei. Agora eu ligo o carro. Vou ligar o carro. Olha essa peça que legal, ó. Esse aqui é o 128. Ele acende aqui, tá? E tem oito de RAM. Então, quer dizer, dá pra baixar bastante aplicativo, né? Dá pra baixar bastante coisa nesse carro. Aqui, ó. Ele vai entrar nessa tela aqui. Então, vai ter YouTube, Netflix, Globoplay. Vai ter um monte de coisa. Aí, irmão. Dá uma olhadinha do seu carro, ó. Aqui, ó. Tô curtindo um Fernandinho. Aí, ó. Aí, ó. Eita! Eita! 128 é o mais brabo que tem, tá? 128 com oito de RAM. Dá pra você desprever televisão. Dá pra você desprever televisão. Vou te mostrar. Tem umas coisas pra você aqui, ó. Tá? Ficou lindo. A pintura que ficou um absurdo, tá? A pintura que ficou muito linda. A sua pintura do carro. Beleza? Esse capu lindo. Vitrificado. Tá? Top. Beleza? 9H. Madame Protect. Não dá pra ver. Aqui tem proteção em PPF. Aqui tem proteção em PPF. Tá vendo aqui, ó? Não dá pra ver. Tem proteção em PPF. Teu carro tá lindo, irmão. Teu carro tá um absurdo. Eu adorei. Obrigado pela confiança mais uma vez. Vai, ó. Pra criança. Só pegar.